E aí, cumpade, para, calma, eu sou da paz, sou da paz, sou novo na cidade, vou sair do carro, beleza? Tô desarmado, não tenho nada. Faz. Vai, 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 vamos pau, vamos pau, o que você quer aqui, o que você quer aqui? É, eu quero bater um papo aí com o patrão da comunidade, eu posso? Já, sou eu, sou eu, o que você quer aqui, maldito, já vi tua voz, hein? É, é o seguinte, eu sou novo na cidade, eu tô trabalhando como Uber, peguei esse carro ali emprestado, e aí como é que faz aí para a gente trabalhar aí no, fazer um movimento? Vai ficar tranquilo, eu tô desarmado, não tô? Trabalhar na facção, trabalhar na facção. É, como é que a gente faz aí o bagulho aí, mano? Porque tá ligado que nós é louco, velho. Se quiser, pode, se quiser, pode, tá entendendo? Mas você vai colocar no uniforme, entendeu? Entendi, e aí como é que faz para colocar o uniforme? Tenho aqui. Aê, valeu. E aí, companheiros, beleza? Olha aí, galera, entrepado! Pois é, parceiro, é o carro, meu parceiro. Pois é, parceiro, é o carro, meu parceiro. Pois é, doido! Por que a gente te calma, parceiro? Faz ideia, meu irmão. Pera aí, pessoal, meu querido, galera, manda a mensagem aí, galera. A questão agora é espelho. Tranquilo, tranquilo. Mas aí, se não der, se... Olha os caras aí, calma, parceiro, eu tô desarmado aí. Olha o cara ali, velho. Olha o cara ali, velho. Esse é nível... Irmão, desce no carro, senão tu vai morrer. Calma, velho. Ih, malucão, hein, malucão. Eu tô desarmado. Olha aí, filho. Eu tô desarmado, velho. Eu te conheço. Eu que pergunto. Qual que é seu nome? Eu que pergunto. Calma, não atire que eu tô desarmado. Eu sou o carona, eu tô desarmado, hein. Olha, olha. Tu é a D.A., por acaso. D.A., D.A., D.A. D.A. Ah, D.A. o quê? Qual é teu nome, pô? Chefe da D.A. É o cuzão, é o cuzão do Reneg. Ih, 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 o que ela vai ser, coitado? Pode ser, pode ser que não é. Não sabia que tu era preto, não. Calma aí, companheiro. Tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave. Tá suave por quê? Vou te deixar passar dessa vez, hein, Reneg. Vou te deixar passar dessa vez, não sei se ele é. E quem é tu? Eu sou o R-Bin, se você ouviu falar no R-Bin, sou eu. Deu treta, deu treta, galera. Deu treta. É, eu mesmo. Eu te conheço, burrão. Eu sei, pô. Então você tá fazendo isso com a gente? Tô te assustando aqui, ah, tipo... Nossa, velho, já tava todo borrado aqui, velho. Sem arma na mão. Só pra tu ficar ligado mesmo. Que isso aqui nem é dinheiro. Tá ligado. Usa a máscara certa. Usa a máscara certa. Ô, louco, velho. Que isso, hein? Ah, saudade de mim sem máscara. E olha lá, ó. Eu já tava cagando nas calças, velho. O malandro desarmado, velho. Tá desarmado, né? Se quiser eu te ajudo pra fazer... Fica olhando, fica olhando. O movimento tá grande. Você viu, né, rapaz? Eu vi, vi sim o movimento lá, velho. Vamos lá, é tudo nosso. Presta atenção. Vamos ver se eu não vou... Chegamos aqui na área, galera. Vamos lá, galera. Salta banco. Chegamos aqui. Ó lá, tem polícia. Tem polícia ali correndo. Tem polícia lá. Socorre, filho. Socorre, filho. Tomou? Aí sim, mano. Socorre, filho. Esse lixo aqui, não. Esse lixo aqui, não. Socorre, filho. Socorre, filho. Cuidado, não tem atirador de sniper, não? Do Bop? Não, não tem isso, não. Tem isso, não. Tem um cara em cima do telhado ali, é a gente, né? Olá, galera. Olá, galera. Eu não sei se é nosso, velho. Não sei se é... Eu acho que é nosso, porque senão ele já tinha tirado na gente aqui, hein? É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Nossa, galera. Já entrei, já tá tendo treta. Manda o Lutz aí, galera. PEM, 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 PEM. Vai chegar PEM, vai chegar PEM. Presta atenção. Só vem, filho. Cata uma latinha ali no lixo e joga na cabeça. Tá certo. Olha aí, galera. Rouba banco. O Bop tá nas áreas. Ô, tiro. Polícia ia pôr pro saco. Polícia foi pro saco. Vem. Um minuto. Olha lá, é a dinheirinha. Aí sim, filho. Matei um policial ali com a pedrada na cabeça, velho. Acabou, acabou, acabou. Nossa, nossa, polícia. Suidinho. É tudo nosso, é tudo nosso. Acabou, acabou, galera. Acabou, acabou. Acabou. Tamo comemorando. Tudo nosso. Tudo nosso. Roubamos, hein? Roubamos. Roubamos o banco, hein? É tudo nosso. Vamos lá, parceiro. Bora, é tudo nosso. É tudo nosso. Corre, filho. Bora pro carro. Aqui, castelo. Vou te deixar o carro aqui que eu vou sair, tá bom? Beleza, beleza. Aí você fica com o carro aí pra que você quiser. Ó, só vou pegar o carro, só vou pegar o carro lá na favela. Aí você pega o carro e pode fazer o que você quiser. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, galera, o assalto a banco aí. Mega traficante de arma, prende. Eu já te falei. Pega o ator de arma, espera a missão. Agora é só a gente comemorar, filho, o assalto. Não, agora... É, comemorar, mas eu mergulho do mesmo. Aê, galera, tudo nosso aí. Já vai subir as onze, gente? Assalto aí, bem sucedido aí, galera. Mano, coloca um tênis branco, velho. Quatro e quatro. Vou diferenciar, né? Tava desarmado, galera. Deu tudo certo aí. Roubamos o banco aí com o direito a refém. É tudo nosso. Porque não é pra ir partir, não, hein? Então, galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal aí, galera. Vamos roubar... Vamos ver o Banco Central, o Banco Central. Vamos roubar o Banco Central. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E...